E essa eu quero dedicar especialmente a todos os vaqueiros do Norte e Nordeste É paixão, bicho! Américo Lopes, no ritmo da paixão e da vaquejada Faz tanto tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua Quem me conhece olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que eu estou descontrolado Um homem apaixonado não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o desfeito Meu Deus, eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu reconheço que eu estou descontrolado Um homem apaixonado não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o desfeito Meu Deus, eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Américo López No ritmo da paixão e da vaquejada Segura meu amigo Zé Ivan Lá no estádio Loraima Você me deixou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Não posso me controlar Quando não vejo você a meu lar Só dá vontade de me embriagar Eu te peço não vá embora Não vá embora Do meu coração Eu te peço não vá embora Não vá embora Do meu coração Segura meu grande amigo Galvão de Maranhão Aqui do estádio Loraima Meu grande amigo Alfredo Cláudio Você me deixou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Não posso me controlar Quando eu vejo você a meu lar Só dá vontade de me embriagar Eu te peço não vá embora Não vá embora Do meu coração Eu te peço não vá embora Não vá embora Do meu coração Eu te peço não vá embora Não vá embora Do meu coração Ô mulher bavada Galvão Destruiu meu grande coração Mas não soco mais Daria o Dica Marco Quem me quer Quem me quer Me deu um sorriso De amor muito eu preciso Estou sozinho Estou carente Eu preciso tanto De um amor Pra ser dependente É triste você viver No abandono Não suporto mais Ser um cão sem dono Quero alguém pra cuidar de mim Se você está também Nessa situação Por favor vem ficar comigo Vem ser inquilina Do meu coração Daria o Dica Marco Quem me quer Quem me quer Me deu um sorriso De amor muito eu preciso Estou sozinho Estou carente Eu preciso tanto De um amor Pra ser dependente É triste você Viver no abandono Não suporto mais Ser um cão sem dono Quero alguém pra cuidar de mim Se você está também Nessa situação Por favor vem ficar comigo Vem ser inquilina Do meu coração Aquele abraço Para o meu parceiro Lucas LL Estúdio Sucesso meu irmão Toma o chão semestral Valeu Quando eu cheguei A noite na praça Eu sentei No banco Eu me deitei Dormi Sonhei com meu amor Quando acordei É de real Guarda Falou Me diga Quem é o senhor Sou mais um Desprezado Por amor Eu não sei O que devo fazer Sem este amor Eu não sei O que devo fazer Sem este amor Hoje eu vivo Sofrendo Aqui tão sozinho Tão carente De carinho A alegria Pra mim acabou Seu quadro Eu falo Com certeza Que sofro Por ela Veja só A foto Dela Que pra mim Foi o que me restou Veja só A foto Dela Que pra mim Foi o que me restou Contato Para shows 098 985 67 4 6 7 8 8 8 8 8 9 10 Eu não sei O que devo fazer Sem este amor Eu não sei O que devo fazer Sem este amor Hoje eu vivo Sofrendo Sofrendo Aqui tão sozinho Tão carente De carinho A alegria Pra mim Acabou Seu quadro Eu falo Com certeza Que sofro Por ela Veja só A foto Dela Que pra mim Foi o que me restou Veja só A foto Dela Que pra mim Foi o que me restou Até Até Abraço LL Estúdio Cê toca Maranhão Falou Meu parceiro Lucas Tamo Juntos Em Estelar Pode beber Tchau 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 O brilho Que eu procuro Vem do seu olhar Seu auxílio É mais seguro Se eu te abraçar Seu sorriso Me dará paz Que eu quero ter Seu paraíso Seu paraíso Me compraz Ao amanhecer Seu homem Envolvido Por você Mulher Diga logo Que me quer Não temos tempo A perder Vem, vem, vem Que estou sozinho Sem ninguém E o seu carinho Me faz bem Cansei de esperar Tem, tem, tem Sempre um alguém Pra outro alguém Mas é só você Que me convém Só sei que sei Te amar Meu bem Diga logo O que me quer Vem me amar Vem Vem com Guimarães Lima O Supremo Do Brega Um homem envolvido Por você Mulher Diga logo Que me quer Não temos tempo A perder Vem, vem, vem Que estou sozinho Sem ninguém E o seu carinho Me faz bem Cansei de esperar Tem, tem, tem Sempre um alguém Pra outro alguém Mas é só você Que me convém Só sei que sei Te amar Vem, vem, vem Que estou sozinho Sem ninguém E o seu carinho Me faz bem Cansei de esperar Tem, tem, tem Sempre um alguém Pra outro alguém Mas é só você Que me convém Só sei que sei Te amar Ah, ah Í, ah SÃO Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber de onde vou Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas sem o sol como amigo Traga o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Traga o que é seu e vem correr, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tenho um violão, quebra as noites de lua Tenho uma varanda, que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Comigo, doce e meiga senhorita Comigo 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 Tchau amor, eu vou partir Vim dizer pra você Que eu vou embora Tão distante Eu vou sofrer Eu não vou conseguir Te esquecer Te esquecer Tchau amor, tchau amor Te amo tanto Eu vou sofrer Tão distante de você Mas eu tenho que partir Tchau amor Eu vou partir Vim dizer pra você Que eu vou partir Que eu vou embora Tchau amor Tchau amor Eu vou sofrer Eu não vou conseguir Te esquecer Te esquecer Tchau amor, tchau amor Te amo tanto Eu vou sofrer Tão distante de você Mas eu tenho que partir Com vocês Com vocês Alain Rodrigo Tamo junto Meu amigo Adilson Ribeiro Tchau amor, tchau amor Tchau amor, eu vou partir Tchau amor, eu vou partir Vim dizer pra você Que eu vou embora Que eu vou embora Tchau amor Tchau amor, tchau amor Tchau amor, tchau amor Tchau amor, tchau amor Eu vou sofrer Eu não vou conseguir Te esquecer Tchau amor, tchau amor Tchau amor, eu vou sofrer Tchau amor, tchau amor 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 Nunca julgou, é só sucesso Ou se deu sequência em sua vida, eu fiquei aqui Os amigos dizem que a fila anda, a minha parou em ti Já tentei achar uma saída, mas não consegui Você entrou no meu sonho, mudou meu destino Você fez um homem, vira menino Me pôs nas alturas, e me jogou no chão Sem o calor do seu corpo, meu mundo é tão frio Estou naufragando, me sinto perdido Já não aguento mais, tanta solidão Você entrou no meu sonho, mudou meu destino Você fez um homem, vira menino Me pôs nas alturas, e me jogou no chão Sem o calor do seu corpo, meu mundo é tão frio Estou naufragando, me sinto perdido Já não aguento mais, tanta solidão E me jogou no chão E me jogou no chão Eu vou deixar um homem, vira menino E me jogou no chão Música Quando a noite chega Eu fico sozinho Sem ela Fico com os meus pensamentos Através do vento Da minha janela Às vezes eu fico pensando E horas chorando Mas ela não vem Sofro calado Coração apaixonado Por você meu bem Sofro calado Coração apaixonado Por você meu bem Amo você Eu fico só sonhando assim Você está longe de mim Eu longe de você Às vezes o sol A lua é quem me protege Você não está aqui Amor Comigo As estrelas Estão brilhando No alto do céu O dia já amaneceu E ela não vem Pra que esperar que você Está com outro A cama está tão vazia Sem você aqui Vou chorar Vou chorar Sozinho Vou chorar Sem os teus carinhos Vou chorar Vou chorar Sem você aqui Amor Você nos braços De outro E eu tão sozinho Aqui estou Quando a noite chega Eu fico sozinho Sem ela Fico com os meus pensamentos Através do vento Da minha janela Às vezes eu fico pensando E horas chorando Mas ela não vem Sofro calado Coração apaixonado Por você, meu bem Sofro calado Coração apaixonado Por você, meu bem Amo você Eu fico só sonhando assim Você está longe de mim E eu longe de você Às vezes o sol A lua é quem me protege Você não está aqui Amor Comigo As estrelas E eu tão sozinho Aqui estou Você nos braços Você nos braços Eu vejo que essa dúvida Diga, meu bem Diga como os dois Choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito No seu coração Eu já fiz De tudo pra entender De tudo pra entender O que me faz Tão parecido Assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga Diga qual dos dois Tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tens o que ele adora Esse alguém sou eu Desfez do meu amor Pra que essa cara agora Você já provou tudo o que é Não precisa disfarçar Eu já sei tudo de você Não precisa nem falar É espalçar demais Nunca amou ninguém Só me fez traição E agora pede o meu perdão É espalçar demais Nunca amou ninguém Só me fez traição E agora pede o meu perdão Desfez do meu amor Pra que essa cara agora Pra que essa cara agora Você já provou tudo o que é Não precisa disfarçar Eu já sei tudo de você Não precisa nem falar Não precisa nem falar É espalçar demais Nunca amou ninguém Nunca amou ninguém Só me fez traição E agora pede o meu perdão E agora pede o meu perdão Eu já sei tudo de você Amanhã eu vou te procurar Quero arrancar a solidão que está em mim Eu te amei e sempre vou te amar Com você amor, minha vida é um paraíso Mas as horas não passam E a noite parece não ter fim Volta logo pra casa Sem você amor, eu não consigo dormir Com você minha estrada é colorida Sem você, tá sem rumo a minha vida Com você, descobri que amar é viver Sem você, não encontro uma saída Então volta pra minha vida Amanhã eu vou te procurar Quero arrancar a solidão que está em mim Eu te amei e sempre vou te amar Com você amor, minha vida é um paraíso Mas as horas não passam E a noite parece não ter fim Volta logo pra casa Sem você amor, eu não consigo dormir Com você, minha estrada é colorida Sem você, tá sem rumo a minha vida Com você, aprendi que amar é viver Sem você, não encontro uma saída Volta pra minha vida Com você, minha estrada é colorida Com você, minha estrada é colorida Sem você, não tem rumo a minha vida Com você, minha estrada é colorida Com você, descobrir que amar é viver Sem você, não encontro uma saída Volta pra minha vida Américo Lopes, no ritmo da paixão e da vaquejada Vaqueiro que é vaqueiro, vai se emocionar com essa história E é mais ou menos assim Na porteira do destino Lembro todo o meu passado De quando eu era vaqueiro E trabalhava com gado Na casa que eu morava nem a madeira sobrou As portas se apodreceram Veio o cupim, devorou Ali só resta a saudade Foi o que me restou Como posso esquecer o meu cavalo ligeiro Meu cachorro perdigueiro Que tanto me ajudou Os bois, o carro e a canga Só a saudade restou Lembro o meu chapéu de couro, minhas perneiras e o chipão Meu pai de estoura malato A bainha e o pacão Assim era minha vida Aonde? Aonde? De vaqueiro do sertão E essa vai especialmente Os bois, os bois, o carro e a canga Os bois, o carro e a canga Só a saudade Só a saudade ficou O carro e a canga Eu, sem você Sou um peixe Você é pra mim Meu mundo de paz Mas volta logo Que viver sem você Não posso mais Eu, sem você Sou um peixe Sem o mar Nada Faz sentido Sou criança Perdida Sem pai Só quero você Eu só sei te amar Não suporto Viver longe Sem te olhar Você é pra mim Meu mundo de paz Volta logo Que viver sem você Não posso mais Eu quero agradecer a Deus Primeiramente Por estar realizando Mais um trabalho E também Agradecendo Ao estúdio Ativo Ao que digo José Amado No volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Se já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Que o meu amor É tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Eu nunca pensei Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam As horas não passam E eu a te esperar Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Que o meu amor É tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim As horas não passam Eu nunca pensei Que eu iria te amar Eu iria te amar Tanto assim O meu amor É tão grande Que assim no instante Que assim no instante Fosse chegar ao fim O meu amor É tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Aqui vai meu abraço Pra todo o Brasil Desde o Zé Amado Romântico do Brega E agradecendo a participação De Frank e Seus Teclados Na gravação Do meu mais novo CD De Frank e Seus Teclados Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que a teoria Orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Já sou amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou embriagar-me Quero dormir Outra vez estou sozinho Tenho amor e sem carinho Abraçado com a solidão Coração Coração tá machucado Tô morrendo de saudade Sem saber o que fazer Eu pego meu violão E canto esta canção No lembrando de você Vou seguindo a minha vida Me afogando na bebida E a culpada é você Vou seguindo a minha vida Me afogando na bebida E a culpada é você Depois que eu pego você Só me estou a solidão Coração tá machucado Pensamento magoado Tô jogado pelo chão Depois que eu pego você Já não tem outra saída Hoje eu vou beber cerveja Lá no cabaré da Leila Junto com as raparigas Hoje eu vou beber cerveja Lá no cabaré da Leila Junto com as raparigas Outra vez estou sozinho Tenho amor e sem carinho Abraçado com a solidão Coração tá machucado Tô morrendo de saudade Sem saber o que fazer Eu pego meu violão E canto esta canção Lembrando de você Vou seguindo a minha vida Me afogando na bebida Da culpada é você Depois que eu pego você Me afogando na bebida Me afogando na bebida Me afogando na bebida Hoje eu vou beber cerveja Hoje eu vou beber cerveja Lá no cabaré da Leila Junto com as raparigas Hoje eu vou me afogando na bebida E o telefone do sucesso 985-60-7468 Mais um sucesso pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes Bofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar Que você vai ficar Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo E o contato para o show 84, Natal, Rio Grande do Norte 8862, 9026 Alvivaço pra vocês Segura meu amigo Ibelino Arruda Esse é pra você Vanderlã Max Eu sou louco por ela Ela é louca por mim Eu não vivo sem ela E ela não vive sem mim Quando eu chego no bar Quando eu chego no bar Ela vem me encontrar Ai eu sou louco por ela E ela é louca por mim Ai eu sou louco por ela E ela é louca por mim Ela é louca por mim E eu sou louco por ela Ela é louca por mim Ela é louca por mim E eu sou louco por ela Eu sou louco por ela Ela é louca por mim Eu não vivo sem ela E ela é louca por mim E ela não vive sem mim Quando eu chego no bar Ela vem me encontrar Ai eu sou louco por ela E ela é louca por mim Ai eu sou louco por ela E ela é louca por mim Ela é louca por mim E eu sou louco por ela Ela é louca por mim E eu sou louco por ela E ela é louca por mim E ela é louca por mim Se eu sou louco por ela Cachaceiro, não é da conta de ninguém Sim, eu sou cachaceiro, militeiro Não é da conta de ninguém Todo mundo bebe, eu sou cachaceiro Se eu encho a cara, pago com meu dinheiro Não bebo nada a ninguém Um pouco de respeito faz muito bem Não bebo nada a ninguém Um pouco de respeito faz muito bem Se eu sou cachaceiro, militeiro Não é da conta de ninguém Se eu sou cachaceiro, militeiro Não é da conta de ninguém Adilson Ribeiro Se eu sou cachaceiro, militeiro Não é da conta de ninguém Se eu sou cachaceiro, militeiro Não é da conta de ninguém Todo mundo bebe, eu sou cachaceiro Se eu encho a cara, pago com meu dinheiro Não bebo nada a ninguém Um pouco de respeito faz muito bem Se eu sou cachaceiro, militeiro Se eu sou cachaceiro, militeiro Se eu sou cachaceiro, militeiro Não é da conta de ninguém Não é da conta de ninguém Se eu sou cachaceiro, militeiro Se eu sou cachaceiro, militeiro Estava com ele em minha cama Vida de garimpeiro não é fácil Não, vou lhe contar como é Eu garimpei muito ouro E também levei chifre da Lucrécia Vida de garimpeiro não é fácil Não, vou lhe contar como é Eu garimpei muito ouro E também levei chifre da Lucrécia Trabalhei noite e dia no garimpo Ganhei muito dinheiro Tudo pra dar uma vida boa Lucrécia E o que ganhei foi chifre de sua traição Trabalhei noite e dia no garimpo Ganhei muito dinheiro Tudo pra dar uma vida boa Lucrécia E o que ganhei foi chifre de sua traição Vida de garimpeiro não é fácil Não, vou lhe contar como é Quando eu fui para o garimpo E deixei a minha mulher Quando voltei, ela tinha arranjado outro E estava com ele em minha cama Quando voltei, ela tinha arranjado outro E estava com ele em minha cama Vida de garimpeiro não é fácil Não, vou lhe contar como é Eu garimpei muito ouro E também levei chifre da Lucrécia Vida de garimpeiro não é fácil Não, vou lhe contar como é Eu garimpei muito ouro E também levei chifre da Lucrécia Trabalhei noite e dia no garimpo Ganhei muito dinheiro Tudo pra dar uma vida boa Lucrécia E o que ganhei foi chifre de sua traição Trabalhei noite e dia no garimpo Ganhei muito dinheiro Tudo pra dar uma vida boa Lucrécia E o que ganhei foi chifre de sua traição Essa vai para o meu querido Estado do Maranhão E para todos no Estúdio Juliette Produções Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Não bate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foram embora Fecharam suas portas Fecharam suas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite A flor da noite Da boate azul Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Toda indiferença em seu olhar Toda indiferença em seu olhar De jeito eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto Que nem sei como evitar E ainda vem você e diz E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais 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 E hoje em diante Eu não vou mais sofrer Por amor E hoje em diante Eu não vou mais sofrer Por amar Não sei por que a ingrata Maldita fez isso comigo Tô na solidão Encarando o perigo Sem ter certeza Onde vou parar Prometeu Prometeu da amor Da carinho E muito respeito Hoje pra você Não faço de um sujeito Que mesmo não tem Aonde mora E hoje em diante Eu não vou mais sofrer Por amor Nem dar meu dinheiro E nem fazer favor Pra uma pessoa Infelida Esse direito De hoje em diante A minha vida Vai mudar De mesa em mesa E de bar em bar E o coração Alegre Dentro do peito De hoje em diante Eu não vou mais sofrer Por amor Nem dar meu dinheiro E nem fazer favor Pra uma pessoa Infelida Esse direito De hoje em diante De hoje em diante A minha vida Vai mudar De mesa em mesa E de bar em bar E o coração Alegre Dentro do peito Quero mandar um abraço Pra meu amigo Silvio Essa é sua parceira Um abraço nunca joinha De hoje em diante De hoje em diante Eu não vou mais sofrer Por amor De hoje em diante Eu não vou mais sofrer Por amar Não sei por que A ingrata Maldita Fez isso Comigo Tô na solidão Encarando O perigo Sem ter certeza Onde vou parar Prometeu Prometeu Da amor Da carinho E muito respeito Hoje pra você Não posso De um sujeito Que mesmo não tem Aonde morar E hoje em diante Eu não vou mais sofrer Por amor Nem dar meu dinheiro E nem fazer favor Pra uma pessoa Pra uma pessoa Infeliz desse jeito De hoje em diante Eu não vou mais sofrer Por amor Nem dar meu dinheiro E nem fazer favor Pra uma pessoa Infeliz desse jeito De hoje em diante A minha vida vai mudar De mesineza E de barimba E o coração Alegre Dentro do peito E o coração A minha vida vai mudar Histórias de amor Eu fiz Alguém sofrer Infeliz Histórias de amor Eu fiz Alguém sofrer Infeliz Às vezes eu penso Por que fui bandido? Mas esse pecado Vou carregar comigo Pra o resto da vida Às vezes eu penso Por que fui bandido? Mas esse pecado Vou carregar comigo Pra o resto da vida Os amores que eu conheci Já ficou pra trás Vou seguir sozinho Nesta viagem Vou cantar pra vocês Uma canção de amor Vai tocar no rádio Esta canção Que eu fiz com amor E muita emoção Você vai beber E chorar por amor Histórias de amor Eu fiz Alguém sofrer Infeliz Estoura esse amor Eu fiz Alguém sofrer Infeliz Às vezes eu penso Por que fui bandido? Mas esse pecado Vou carregar comigo Pra o resto da vida Às vezes eu penso Por que fui bandido? Mas esse pecado Vou carregar comigo Pra o resto da vida Os amores que eu conheci Já ficou pra trás Vou seguir sozinho Nesta viagem Vou cantar pra vocês Uma canção De amor Vai tocar no rádio Esta canção Que eu fiz com amor E muita emoção Você vai beber E chorar por amor Os amores que eu conheci Já ficou pra trás Vou seguir sozinho Nesta viagem Vou cantar pra vocês Uma canção De amor Vai tocar no rádio Esta canção Que eu fiz com amor E muita emoção Você vai beber E chorar por amor Você vai beber E chorar por amor Você vai beber Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará a Cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina, moça Coração a palpitar Cinderela Eu sei Cinderela E o teu príncipe E o teu príncipe encantado Vai chegar E o teu príncipe encantado Vai chegar Essa é a canção De um lindo sonho E o teu príncipe encantado Passe o tempo que passar Não deixarei jamais De te amar Se pra sempre eu viver Eternamente ser Vou te querer É paixão É paixão É amor E o meu coração Te leva Por jardins em flores É paixão É amor E o meu coração Te revela Um mundo de cores É algo tão forte Forte É essencial É o meu É o sal É sentimento total Somos algo da sorte Forte Nosso bem vence o mal Somos belo casal De vitória De vitória Celestial Há seu tempo que passar Não deixarei jamais De te amar Se pra sempre eu viver Se pra sempre eu viver Eternamente ser Vou te querer É paixão É paixão É amor E o meu coração Te leva Por jardins em flores É paixão É amor E o meu coração Te revela Um mundo de cores É algo tão forte É algo tão forte Peak É sim 성 Essncial É o mel É o sal É sentimento total Somos alvo da sorte, nosso bem vence o mal Somos belo casal de vitória celestial Somos belo casal de vitória celestial Somos belo casal de vitória celestial Solidão dormiu comigo e me fez sofrer Saio a te procurar pela madrugada E outra vez sozinho eu volto pra casa Com saudade a ponto de enlouquecer Não estou suportando tanto sofrimento Feito louco eu grito seu nome Aos quatro ventos Sei que esse meu grito o vento vai levar E onde estiver você vai escutar O meu coração chamando por você Eu pedi aos quatro ventos pra me ajudar O meu coração eu quero te entregar Refleto de amor, carinho e solidão Quero ser de novo o dono do teu amor Se errei me perdoe por favor A minha vida agora tá em suas mãos Essa noite eu acordei chamando por você A solidão dormiu comigo e me fez sofrer A solidão dormiu comigo e me fez sofrer Saio a te procurar pela madrugada E outra vez sozinho eu volto pra casa Com saudade a ponto de enlouquecer Não estou suportando tanto sofrimento Feito louco eu grito seu nome Aos quatro ventos Sei que esse meu grito o vento vai levar E onde estiver você vai escutar O meu coração chamando por você Eu pedi aos quatro ventos pra me ajudar O meu coração eu quero lhe entregar Refleto de amor, carinho e solidão Quero ser de novo o dono do teu amor Se eu errei me perdoe por favor A minha vida agora tá em suas mãos Em sua mão Eu tô em sua mão Eu venho vindo de uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a boinhada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Tocando a boinhada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Eu mando um abraço Eu mando um abraço meu amigo Juca Produções Que linda donzela Que linda donzela, uê, 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 uê Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela Alô, tia Alô, vitória Alô, vitória Deu viver nas estradas Uê, 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 uê Ela é culpada Uê, 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 uê Deu viver nas estradas Um abraço Um abraço ao meu amigo Treada Blitz Casa Show Queimadas Araíba Em breve já vemos aí O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Beto corre lá Lá se mestiço Salve ele das piranhas Tira o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás São uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás São uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Vamo nós! Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal